MÚSICA 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 Eu estava dormindo, né? Aí o Gabriel, um menino, me ligou. Deve ser até que ele estava zoando, né? Depois eu fui ver lá, o câmera tinha me marcado. O cara de mensagem lá. Só tenho a agradecer a Deus, né? Os treinadores, desde a base até hoje. E continuar trabalhando firme, né? Para poder ter mais oportunidades. MÚSICA 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 Sim, sim, eu vou conversar com o Everton ali pra saber como é lá e tal, mas foi muito feliz, né? Agradecer a Deus e chegar lá a gente ver como é que vai ser. Inscreva-se na FAN com a nota do Enem e garanta a Bolsa de até 100%. Vem pra FAN, aqui o foco é você. Rumo aos 2 milhões. Inscreva-se na TV Palmeiras. Se você não se inscreveu, tá esperando o quê? Rumo aos 2 milhões de inscritos. Rumo aos 2 milhões de inscritos. Contamos com você. Inscreva-se na TV Palmeiras. Inscreva-se no canal.